Ó o seu torciso, escadinha, guarda-corpinho já, ó, certo? A modificação foi essa, que na primeira ela era mais baixa, né, dava mais ou menos um palmo aqui, e aí ela morria com essa aqui, o último piso, né, aparentemente, que eu também não lembro, mas eu acredito que era isso. Aí eu fiz essa modificação, tivemos que fazer uns cortes também na estrutura pra encaixar ela, né, pra fazer ela funcionar, as madeiras estão soltas, que o menino pediu pra deixar solta aqui, ele vai montar a andame aqui.